Se inscreva no canal para sempre se manter informado sobre tudo o que acontece no Glorioso. Vamos às principais notícias do Botafogo de hoje. Botafogo formaliza em carta interesse por Vitinho. Partes aguardam definição da FIFA. O Botafogo formalizou o interesse na contratação do atacante Vitinho, do Dínamo de Kiev. Segundo o lance, o clube entrou em contato com os representantes do jogador e enviou uma carta com valores e projeto da nova SAF, sob a gestão John Textor. O Atlético Paranaense, clube que revelou Vitinho, também demonstrou interesse em repatriá-lo em meio à guerra da Ucrânia. Mas os salários pedidos pelo atacante estão acima do teto inicial estipulado pelo clube rubro-negro. Botafogo e os representantes de Vitinho ainda aguardam maiores definições da FIFA, sobre a decisão de suspender os contratos de estrangeiros que atuam na Ucrânia, e, acreditam que são necessárias maiores garantias jurídicas para concluir as negociações. Botafogo avança e oferece contrato de duas temporadas para Cavani, diz Perfil. O Botafogo fez uma proposta para ter o atacante Edson Cavani, do Manchester United. Segundo o Perfil Transfez 24 Horas, o Glorioso ofereceu um contrato de duas temporadas ao craque uruguaio. Recentemente, o Botafogo se reuniu com o representante do atacante, e dias depois fez uma nova reunião, via Zoom. John Textor, novo investidor da Safia Alvinegra, vê o jogador como possível símbolo dessa nova fase do clube. Cavani tem 35 anos e não vive boa fase na Inglaterra, tendo recebido críticas da imprensa inglesa. O contrato dele no Manchester United termina em junho, ou seja, já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Na atual temporada, são apenas dois gols e uma assistência em 15 jogos. John Textor anuncia a contratação de colombiano, Young Ronaldo para o Sub-20 do Botafogo. Investidor do Botafogo, John Textor anunciou nesta quinta-feira a chegada do atacante colombiano Dylan Taleiro, de 18 anos, para reforçar o Sub-20 Alvinegro. Conhecido como Young Ronaldo, ele atuava no UFC Flórida. Dylan Taleiro foi escolhido. Ele chega ao Rio de Janeiro amanhã pela manhã, e vai se juntar ao nosso Sub-20 do Botafogo. Quem sabe algum dia o Young Ronaldo conquiste o direito de atuar com o Young Cavani? Parabéns, Dylan! Escreveu Textor no Twitter, fazendo uma clara referência a Matheus Nascimento. O UFC Flórida é um dos clubes administrados por Textor. O investidor é entusiasta de Taleiro e sempre refere-se ao colombiano, como pequeno Cristiano Ronaldo. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.